Olá, boa tarde, estou aqui novamente no meu orquidário para mostrar para vocês mais uma orquídea que eu tenho, essa aqui do meu ladinho, esta, ela é uma Oncidium e eu consegui mudinhas novas, vou plantar naquele suporte de madeira que eu fiz semana passada e outras eu vou colocar aqui no pallet, presa diretamente ao pallet, para poder se fixarem aqui na frente do orquidário. Vou mostrar para vocês e se liguem aí no canal, se inscrevam, curtam, deixem seu comentário e me falem aí qual é a orquídea que você mais gosta. Como vocês podem ver, o tronco é o mesmo, olha, tem esse prego de arame de cerca que eu coloquei aqui para poder fixar no pallet. E o mesmo prego eu vou usar para fixar a orquídea aqui na madeira. Eu coloco um pouco dessa fibra que dá em coqueiro para poder dar umidade na planta. Depois eu coloco as minhas mudas e vou colocar o grampo. Vou colocar uma média e uma pequena. Como eu disse no outro vídeo, colocar bem na base da madeira para ela poder crescer nessa parte para cima e se desenvolver melhor. E aí Se inscreva no canal, até o próximo vídeo. E aí 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 Vamos lá. E ficou assim. E aí a gente coloca no local escolhido. Bem fixada. E a palha vai dar umidade para ela ficar hidratada e crescer bastante. Essas foram as que eu plantei no tronco de madeira aqui, no meu suporte. Essa daqui ela está numa calha de bambu. Já tenho ela também há algum tempo. E as duas que eu plantei agora, eu coloquei do lado. E como elas crescem bastante, elas vão subindo, eu coloquei rente aqui a essa madeira de suporte aqui do telhado da lona. E eu vou colocar, quando elas forem crescendo, eu vou amarrar para elas ficarem subindo nessa madeira. E ficar aqui em volta dessa madeira toda. Então a colocação delas nesse local foi proposital para usar o caibro da estrutura como suporte, né? Para elas se prenderem. As outras duas mudas eu vou prender nesse palette que fica aparecendo pelo lado de fora do orquidário. Ao invés de pregar, eu vou amarrar aqui com o barbante, né? Que tem como amarrar aqui. Eu vou prender aqui nessa de baixo e depois elas vão subir aqui nesse palette até lá em cima e vão se enraizar no palette. Vamos ver como que vai ficar isso no futuro. Bom, da mesma forma que o suporte de madeira, aqui eu também coloquei a palha de coco. E vou amarrar o barbante superficialmente, sem apertar, para não machucar. Só para ela ficar aqui encostada até as raízes começarem a crescer. E foi assim que ficou a minha orquídea presa aqui no palette. Já temos mudas aqui, aqui e aqui no finalzinho. Tem uma pequenininha nascendo. E assim que começar a criar a raiz, elas vão se prender aqui e vão começar a crescer pelo palette acima. E aí vai ficar um paredão de orquídeas. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aí no canal, deixem seu comentário, sua curtida. E nos vemos em breve para mais uma aventura aqui no orquidário. Ou em alguma cachoeira por aí, ou trilha. O que será que temos planejado? Aguardem e esperem. E fiquem sempre de olho aí no canal, que vai ter bastante novidade esse ano. Fui! E aí E aí E aí Obrigado.